Pobre motorista Arriscando a vida Deixando seus filhos E a esposa querida Como é tão triste Esta profissão Só frio empregado E também o patrão O salário é pouco Só dá pra viver Arriscando a vida Até pode morrer Estou preparado para girar a la derecha Se dá uma peixada Sai levantamento Conhece o amigo Pelos documentos Os filhos vêm Somente seu corpo O paizinho foi vivo Trazem ele morto Mulher querida Tu rezas por mim Talvez essa viagem Será o meu fim Se Deus te ajude Que eu possa voltar Na porta do rancho Quero te abraçar Saí pessoal Tamo junto Gugu Gaiteiro Homenageia Os motoristas Dia 25 Ele já começou Os motoristas Coloquei essa foto Do Gugu Gaiteiro Da nova música dele Ele mesmo que pediu E vai estar no canal dele Também lá Algumas homenagens Com carreta Já tem carreta Tem ônibus também Lá no canal Do Gugu Gaiteiro Vou deixar na descrição E é o seguinte Os primeiros Motoristas Carreteiros Os carros de boi Os colonos Com seus bois Os primeiros Ali que começou O transporte Praticamente Foi isso Os caminhoneiros Antigamente era tudo No carro de boi Então é isso aí É os primeiros Motoristas Vida de motorista Gugu Gaiteiro Eu vou colocar Novamente a música Depois nós vamos Colocar mais músicas Aí do Gugu Gaiteiro Beleza? Isso aí Essa música é muito legal Homenagem Aos caminhoneiros Os carreteiros Os motoristas de ônibus A todos os motoristas A homenagem Aos motoristas Vida de motorista É a música Do Gugu Gaiteiro Daqui a pouco Nós estamos Sendo Santo Ângelo Vamos lá Para Subir na Santa Barba Depois vamos Rodando aí Aqui pelo sul Aqui que é O nosso querido Gugu Gaiteiro É lá de missões São Paulo das missões É isso aí Abraço aí Missões É isso aí Aqui no sul Só que eu não tenho Missões Nesse simulador Do nosso amigo Roberto Restanho Que nos fornece Esse simulador Grátis Esse mapa Muito obrigado Roberto Restanho Bora lá E vamos lá No canal do Gugu Gaiteiro Muito bacana Que toca uma gaita Bacana demais E canta muito Estamos juntos Menino Gugu Gaiteiro Estamos juntos Vamos lá Mais som Estou preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Estou preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Estou preparado para girar a la izquierda Como é tão triste esta profissão Sofre o empregado e também o patrão O salário é pouco, só dá pra viver Arriscando a vida até pode morrer Você dá uma peixada Sai levantamento Conhece o amigo pelos documentos Os filhinhos vem Somente seu corpo Paisinho foi vivo Trazem ele morto Mulher querida Tu rezas por mim Talvez essa viagem será o meu fim Se Deus te ajude Que eu possa voltar Na porta do rancho Quero te abraçar Saí pessoal Daqui a pouco agora eu vou pôr as músicas Do CD do Gugu Outras músicas que ele sempre canta Nos seus clipes No seu canal Lá tem quase 500 mil inscritos Está chegando lá São Paulo das Missões Está vendo aqui Do lado aqui Nessa carro de boi Dos colonos Bacana nessa foto Bora lá pessoal Agora vamos colocar As outras músicas Do nosso querido Gugu Gaiteiro Já tem um ônibus Que eu fiz Faz mais ou menos Um ônibus e a carreta Já faz mais ou menos Uns Alguns anos Agora vamos colocar As músicas bacanas Já faz uns 3 anos Que eu fiz o ônibus Para ele Um abraço para Cecília do Acordeão Também Que é outra Outra criança E cresceu Tocando sanfona E gaita Instrumento E cantando Um abraço Para Cecília do Acordeão Também Que eu fiz Na mesma época E agora ela está aí Já cantando por aí Já foi a Nailiana também Gugu também Nailiana E vários programas aí Bora lá Solta o som Carlão Do Gugu Gaiteiro Vamos rodando aí Esté preparado para girar A minha Gaite Assim É assim Gira a direita É assim Chimarrão Chimarrão que é chimarrão Acebado por um peão Erva mate que é erva mate Licência desse chão A minha Gaite é assim É assim É assim Que é o Gaite É assim Mas que é chimarrão É assim É uma Gaite que é uma Gaite É feita para um bom Gaiteiro E o churrasco que é um churrasco É feito para um churrasqueiro A minha Gaite é assim É assim É assim que é o Gaiteiro É assim E nesse verso Um abraço para todos os churrasqueiros Pobres campos de amor Eu sou um Gaúcho Galopando as minhas lembranças E esse meu coração que é sem luxo Na garupa levando a esperança No caminho eu cambei a alegria Sobre as trilhas que eu fiz em criança E o branco que cai do meu rosto Eu sesteio nas as águas mansas E o branco que cai do meu rosto Eu sesteio nas as águas mansas Estou sofrendo com essa crueldade Estou preparado para girar a direita Quando os braços podem sofrer Que o meu bote não peito é saudável Gira a direita Que o meu bote não peito é saudável Reencaminamento Gira a esquerda Na carreira do nosso destino Como jogueis da mesma confiança De repente você foi sumindo Mereixando na longa distância Como podes fugir tão depressa Destruindo as minhas esperanças Até meu laço de amor ficou curto Minha armada já não mais se alcança Até meu laço de amor ficou curto Minha armada já não mais se alcança Estou sofrendo com essa crueldade Estou preparado para girar a direita Que o meu bote não peito é saudável Que o meu bote não peito é saudável Girar a direita Minha armada já não mais se alcança Estou uma picture귝 Seaps com essa crueldade Que o meu bote não peito é saudável Que o meu bote não peito é saudável Que o meu bote não peito é saudável E a hints que ela se adorou Puxo em um barito e saudável E a matière de amor A casa da vovó é uma beleza É uma casa cheia de fartura Na casa da vovó não tem tristeza É realmente uma gostosura Tem forno de tijolo no terreiro Tem alvo de galinha, caipira Bastante porco gordo no chiqueiro Tem tudo que a gente admira A casa da vovó é uma maravilha Todo fim de semana Na reúne a família Não vou ficar contente Ao lado dos ratinhos Abraça soridente Seus netos com carinho A casa da vovó é uma beleza É uma casa cheia de fartura A casa da vovó não tem tristeza É realmente uma gostosura Tem forno de tijolo no terreiro Tem alvo de galinha, caipira Bastante porco gordo no chiqueiro Tem tudo que a gente admira A casa da vovó é uma maravilha Todos fim de semana Reúne a família O vovó fica contente Ao lado dos netinhos Abraça soridente Seus netos com carinho A casa da Fernanda A casa da vovó é uma grande ro всегда A CIDADE NO BRASIL 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 Gira a esquerda Reencaminamento Gira a esquerda Gira a esquerda Estou preparado para girar a direita Gira a direita Tenho a hora de ir buscar agua na fonte Para o meu velho preparar o chimarrão Montar em pelo no meu piche subragado Buscar a vaca de noitinha pro galpão Infelizmente tudo fica tão distante Porque hoje eu vivo no entreverro da cidade Só resta agora com os meus cabelos brancos E recordando pra não morrer de saudade Só resta agora com os meus cabelos brancos E recordando pra não morrer de saudade Gira a esquerda Gira a esquerda Gira a esquerda Gira a esquerda Recomputando Continua à esquerda e volta a girar à esquerda Buscando uma nova ruta Isso aí pessoal, chegamos, estamos aqui com o Gugu Gaiteiro Um abraço ao Gugu Gaiteiro, vida de motorista Muito obrigado a todos, vamos terminando o nosso vídeo por aqui Beleza pessoal, quando terminar a música nós terminamos o vídeo Um abraço a todos aí, vamos lá no canal do Gugu Gaiteiro Todo mundo lá e aqui também, se inscrevam Valeu, até a próxima Bom dia pra todo mundo, vida de motorista, Gugu Gaiteiro Homenagem a todos os... Homenagem a todos os motoristas desse Brasilzão, hein? Valeu, Gugu Gaiteiro e o canal Carlão Costa, tamo junto Fui!